Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Ótimo início de domingão, eu sou Bruno Mazone, seja muito bem-vindo ao canal aqui do YouTube Clube dos Dividendos. Todo domingão de manhã, já anote, ative as notificações porque temos vídeos sobre a Itaúsa e hoje, pessoal, pasme, falarei mais sobre a Itaúsa. Vocês sabem que muitas vezes nesse vídeo de domingão, enquanto eu subi da tela e volto rapidão, eu utilizo o vídeo da Itaúsa pela baixa volatilidade para falar sobre outras coisas da Bolsa, sobre a agenda de dividendos, sobre como é que estão os fundamentos de cúbria de juros versus o nosso Ibovespa. Hoje não, hoje vai ser Itaúsa Futebol Clube e logo nesse início aqui eu vou passar pelas principais pautas do vídeo. Eu vou começar aqui com um pouquinho sobre a sazonalidade do quarto trimestre, batendo os tambores, até posso invadir aqui logo logo o site do RI para a gente ver exatamente qual é a data, mas Itaúsa divulgando seus resultados logo menos. Então o quarto trimestre tende a ser um trimestre um pouquinho melhor, mas esse ano, em 2023, lucro subindo e aí a gente olha para a simetria atual. Eu vou estudar um pouquinho desse gráfico, lucro versus cotação, que começa a abrir uma boca de jacaré que faz um tempinho, que não abre. A última vez, de certa maneira, que chegou a abrir essa boca de jacaré foi ali em 2015, 2016, algo que vocês, que a gente pode relembrar nas cotações. Vamos falar sobre os dividendos, chinfrim, coisa que fez o Barça sair fora da Itaúsa, mas vamos lá, quanto que a Itaúsa paga, quais são os meses ali que a gente deve esperar e qual a minha perspectiva para 2023, embora eu já tenha falado. Vou repetir aqui para vocês. Itaúsa bate ou não cedei no longo prazo? Já falo que bate, mas será que o Itaú é melhor do que a Itaúsa para investir? Então aqui também vamos comentar um pouquinho quais são as previsões do pessoal do TradingView sobre preço-alvo da Itaúsa. Todo mundo aqui falando que, olha, o desconto atual nem foi previsto, então é para se comprar, já dou esse disclaimer. E aí sim, a gente vai para o fim, que é a minha análise. Então a Itaúsa, pessoal, bateu nos nossos pontos de suporte, sobreviveu dois dias ali, um pouquinho mais, quatro dias, e fecha a semana abaixo do 8 e 1, 7 e 99, se não me engano, 7 e 90, alguma coisinha, já vou olhar. Agora a gente entra num desconto abaixo. Então essa semana, por exemplo, segunda quinzena de março, eu não tenho interesse nas precificações atuais, um pouquinho abaixo só, nas ordens limitadas. Todo mês eu compro, mas eu também compro por ordem limitada. Isso a gente vai falar no final do vídeo. Certo, pessoal? Então sem mais delongas, eu passo para vocês aqui o disclaimer, já vou digitando aqui o site do R da Itaúsa para ver se eu pego aqui certinho. Se eu pego certinho aqui a data de resultado para começar com ela, exatamente. Já está na telinha. E antes de começar, gostou das pautas, pessoal? Agora vai ser incluída aqui a agenda de divulgação de resultados. Gostou das pautas? Considere se inscrever se você não é inscrito. Se você já é inscrito, ative as notificações. Lá no final, considere lá deixar o seu like ou o seu dislike, a partir do julgamento do vídeo inteiro. E deixe seu comentário sobre a próxima ação para eu analisar muitos pedidos aqui. Pessoal, obrigado. Tem muitos pedidos mesmo, bastante trabalho para mim aqui. Trabalho, etc. Criação de conteúdo, entenda ou não como trabalho. Mas eu tenho feito essa chamada youtuber profissional aqui para vocês. Tanto para dar curtida, para se inscrever e tudo mais. E falar que todo domingo tem vídeo da Itaúsa, mas todos os dias, úteis e não úteis, finais de semana também, temos vídeos sobre temas específicos. Hoje de manhã, publiquei sobre fuja da Bolsa, porque é um pouco um tema interessante para vocês analisarem sobre curva de juros, etc. Mas todos os dias tem uma análise de um ativo específico, por isso que deixo na sugestão a ação para eu estudar. Pessoal, divulgação de resultado, terça-feira, dia 21. Terça-feira agora, dia 21 de março, às 10 horas. Então, a divulgação será antes. Eu não sei se a divulgação vai ser segunda-feira pós-pregão ou se, de fato, vai ser antes do pregão, na terça-feira. Então, ou segunda pós-pregão, dia 20, ou terça pré-pregão, dia 21. Sem muita surpresa, o resultado deve vir, pessoal. Está acelerando para vocês aqui com a sazonalidade que eu quero trazer e eu vou sair da telinha para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Sazonalidade, vamos dizer assim, pontual, dos quarto trimestres serem mais robustos. do que os outros trimestres do ano. Eu trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e agora a gente espera aqui 2022. Lembrando, pessoal, estão circulados aqui os quatro trimestres, mas os quartos trimestres são os que estão circulados aqui para vocês, grifados em amarelo. E a Itaúsa, nunca na sua história, conseguiu performar em sequência resultados trimestrais acima de 3 bi, de maneira sequencial. Então, 2022, muito provável, tem tudo para isso, que o seu resultado anual será de evolução em relação a 2021. Então, o lucro continua da Itaúsa subindo. Acho que a gente vai... Esse é o principal foco que eu tenho aqui. Lembrando que a AEG ganhou a concessão lá no Rio Grande do Sul. Então, temos a utilidade pública, o saneamento básico aí, conseguindo performar um pouquinho melhor, ajudando um pouquinho mais, diversificando um pouco do Itaú. Também agora nós temos a CCR incorporando resultado, rodovias. Então, a gente tende a ter a Itaúsa conseguindo se virar bem via inflação, não só via CDI, por causa do Itaú. Também tem no seu portfólio cada vez mais utilidade pública, ou concessões, empresas ligadas a concessões. Importante, na minha opinião, como acionista, eu sou acionista, disclaimer, gosto. Resultado, pessoal, deve vir bacana. E ela se financiou muito bem via debêntures, o pedaço que faltou da CCR. Então, sem alavancagem. Sem alavancagem nenhuma na Itaúsa. Certo, pessoal? Colocado isso para vocês, importante, tá? Esse resultado vir acima, por quê? No próximo slide, muito focado na Itaúsa de novo, pessoal, o que nós temos aqui? No site do Fundamentei, tem aquele gráfico da simetria, né? O lucro, deixa eu sair da tela rapidão para vocês. Então, o lucro é o verdinho. Como vocês podem ver aqui, lucro em verde. Linha verde e a cotação beige. Ou, sei lá, cor de pele, amarelo, alguma coisa assim, gema. Cores não é a minha, né? Eu que estou na iminência, pessoal, de reformar pela primeira vez esse imóvel que eu montei no meu estúdio, né? Graças a vocês tem um estúdio aqui só para o YouTube e para que eu descanse também. Tem um cômodo aqui. Mas ele está quase que pelado, né? Fiz o básico do básico e acho que abriu o maio. O Brunão aí chutando que a inflação vai dar uma sossegada. Vai começar as obras aqui para deixar um pouco mais vivenciável, digamos assim, habitacional esse lugar que estou. Mas divaguei aqui, pessoal, resmungando para vocês. Eu quero dizer o seguinte, o que interessa para mim esse gráfico, tá? O que me interessa, o que me interessou? Tá, créditos para o Fundamentei, onde eu peguei esse conteúdo. Vejam que na parte bege aí, a cotação está aqui entre R$8,59, concordam comigo? Mas, na verdade, está desatualizado, tá? Porque a cotação está aqui, entre R$7,58 e R$8,00. Então, esse begezinho despencou, enquanto o lucro, pessoal, está na iminência de subir. Então, essa boca de jacaré, esse gráfico, na verdade, ele estaria, malemar, tá? Para cá, ó, está aqui, ó, tá? A linha estaria aqui e o verdinho continua subindo, certo? Se vier um quarto tri de R$4 bilhões, pessoal, ou de R$3 mais, vai subir o lucro em 2022, em relação a 2021, certo? Feito isso, com isso em mente, pessoal, o que eu tenho nesse gráfico? Então, uma situação análoga, parecida. Nunca se repete mais rima, né? Eu sou esse tipo de analista, sempre comento com vocês. Muito parecida aqui com 2014, 15, mas principalmente 15, 16. Abriu essa distância, tá? Essa distância, pessoal, é muito interessante para nós, pessoas físicas. É um momento em que pessoa física, por não ser um transatlântico, poder comprar ali bem, e o meu foco aqui no canal, quando eu vou para o gráfico, pessoal, a parte final dos meus conteúdos, é com maior intensidade o comprar bem, não para girar patrimônio, porque tem muita gente que não gosta de girar patrimônio, tá? Eu tenho um viés trading, para Itaúsa, muito pouco, quase zero, tá? Mas para boa parte da minha interação com o mercado financeiro, eu gosto de fazer ali movimentações. Mas tem muita gente que não gosta e está certo, porque é comprovado que dá mais dinheiro até do que você ficar girando por muito tempo, tá? Então, a Itaúsa, nessas aberturas de Jacaré, se você acha que a CCR vai adicionar, que a AEG crescendo vai adicionar, que a posição pequena na XP vai continuar indo bem, o Itaú vai continuar voando, show de bola, a NTS, as outras empresas, a Dexco, as outras empresas do setor, vão ser, no mínimo, resilientes, alpargatas e etc. Pois bem, pessoal, temos a Itaúsa com uma oportunidade de 5 anos, de um pouquinho mais de 5 anos, 2016 para cá, tá? Dividendos, aí sim, a parte chifre, então a média pessoal dos últimos 3 anos está em 32 centavos, eu que estou com uma perspectiva um pouquinho maior, tá? Para 43 centavos esse ano, já pagou 28, tá? Então, mais 25 centavos aí é o que falta se minha conta não estiver estupidamente errada, tá? Vamos lá, para fazer essa continha aqui, 28, mais 25, é isso, ela pagou 28 líquido, tá bom, pessoal? É, diminui aí, diminui 10 centavos, Brunão, errou feio aqui, tá? Então, mais 15 centavos faltando aí para Itaúsa, é isso que eu espero para esse ano, 15, e ela tende a mandar um JCP ali de algo em torno de 21 centavos, 17 centavos, 19 centavos, algo assim, tá? E no líquido vai somar entre 40 e 45 centavos, que é o que eu espero. Vamos repetir 2022, já que o lucro, a gente tem a perspectiva do Brunão, que vai aumentar, tá? E tem tudo para aumentar, porque os 3 primeiros trimestres foram melhores do que 2021. 2021, então, 43 centavos, se você tira 6%, R$7,16, tá chegando, pessoal, hoje a Itaúsa está em R$7,86, tá? Então, está faltando pouco aqui para chegar nesse R$7,16, que inclusive talvez seja ponto nosso, tá? Quais são os principais meses de distribuição, pessoal? Em 2022, nós tivemos aqui vários meses, né? Então, Itaúsa, pessoal, é uma empresa que sempre vai estar distribuindo, tá? Mas eu acho que é bacana filtrar por yield, tá? Quais foram os principais yields aqui da Itaúsa, tá? E aí, infelizmente, a gente volta lá para 2019, onde ela pagou muito dividendo e deixou o pessoal mal acostumado, né? 2019 e 2018, tá? Foi esse período aqui que ela pagou mais de R$1, tá? Mas passando para 2020, por exemplo, a gente tem fevereiro, tá? Mas mesmo em 2019 e 2018, pessoal, fevereiro e agosto são os meses mais quentes da Itaúsa, com mais intensidade de fevereiro. Então, já passou, tá? Qual que seria o próximo mês de você esperar ali uma quilerinha a mais da Itaúsa? Agosto, tá? Agosto. Bate o CDI, pessoal? Bate com certa folga, porém o Itaú é melhor. Tá? Então, o Itaú, pessoal, Itaú 4, de 95 para cá, subiu 32 mil por cento. A Itaúsa 21 mil, tá? Então, Itaú é um melhor investimento do que a Itaúsa. A Itaúsa é para você realmente estar pensando que em algum momento no futuro vai ser mais diversificada e os bancos aqui no Brasil vão enfrentar uma certa concorrência maior. Enfim, agora, nesse momento, crise de crédito a gente está vendo nos Estados Unidos e muito provavelmente a gente vai ver na Europa, pessoal, a aglutinação. Bancos pequenos sendo comprados pelos grandes. Isso já aconteceu no Brasil, final da década de 90, começo dos anos 2000. Então, eu vejo que o sistema financeiro brasileiro é um pouco mais robusto, o que é bom para o acionista, péssimo para o cliente, porque tem menos opções, menos bancos tendo mais ativos ali, compraram mais bancos, aglutinaram, né? Enquanto que no mundo ocidental, no mundo desenvolvido, a gente pode ver essa perda de qualidade para os clientes, mas para os acionistas os bancos ficando maiores e aí é mais interessante, são mais robustos, né? Mas, de novo, Itaú bate a Itaúsa, ambos batem o CDI. No Trading View, pessoal, como é que está o preço-alvo da galera? 11, 11, perdão, 11 reais e 4 centavos. Foram 7 analistas aqui consultados. O maior preço-alvo está em 12 reais, o que representa aqui mais de 50% de ganho. A mediana está em 11, 4, como eu falei, e o mínimo está em 10 reais, tá? Ninguém colocou ou está colocando a Itaúsa abaixo do preço atual, pessoal. Então, está todo mundo errando nesse momento, mas a tendência é de alta e, bom, a maioria aqui dos analistas, então, gostando da Itaúsa, certo? Olhando para ela e identificando ali uma oportunidade já no máximo 50% de ganho, tá? Brunão, o que o Brunão acha? Parte final do vídeo aqui. Pessoal, então, de novo, dá aquela pausada. Se até esse momento você curtiu, já dá aquele like, certo? E considere se inscrever nesse momento. Pessoal, a gente sempre estuda aqui no canal, todo domingão, a volatilidade. Então, eu não vou mudar. Não tem porquê 2023 ser diferente de 2022 no comportamento. No fundamento, eu tentei provar para vocês que os três últimos trimestres de 2022 foram acima de 3 bilhões de reais, então, é um recorde para a companhia. Então, a gente tende a ter 2022 com lucro maior do que 2022. Logo, há um desconto, porque o preço está aqui no mesmo patamar de 2021, beleza? Mas eu não vou mudar no comportamento, porque preço é o que manda no curtíssimo prazo. Então, vamos lá, né? Os 22, aos 28, aos 25%, entre 2 reais e 25, 2 reais e 50, a gente pode esperar de queda. Pois bem, eu estou colocando aqui de novo, 22%, 2 reais de queda, nós teríamos os alvos de 6,92, 7,4, 7,28, 7,64, 7,53. E no começo do vídeo eu falei, pessoal, essa semana eu não tenho compra imediata para ela. Por quê? Eu estou aqui embaixo. 7,64, 7,53, 7,28, onde eu vou cadastrando minhas ordens. Conforme passa um mês e essa ordem não bate, pessoal, eu tenho mais cascalho e eu vou aumentando as ações que eu fico pendurando ali nas ordens, porque eu também compro todos os meses, não importando o preço. Certo? Então, tem essas duas dinâmicas no meu investimento da Itaúsa. Pessoal, é isso. Para cima, o que foi deixado? Olha, muito difícil na semana que vem bater os 8,15. 8,15 é uma grande resistência. 8,30 já bateu, então 8,15 agora. E, bom, melhoramos os fundamentos, melhoramos a bolsa. 8,96, 9,23, 9,33. Acabou-se batendo na porta. Pessoal, não sei se isso vai fazer algum frisson, tá? Mas finalizo o vídeo aqui para vocês. Agora sim, pedindo like ou dislike. Ative as notificações, não se esqueçam, se inscrevam quem não é inscrito. E agora sim, deixe seu comentário aqui sobre uma próxima ação para analisar. Um abração, pessoal. Um ótimo domingo, bom descanso, boa família aí para todos. Tchau, tchau.